Presidente, quero aproveitar esse momento para solicitar ao governo do Estado que possa ter uma atenção com o Corpo de Bombeiros aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos hoje 634 aprovados no concurso de 2017, concurso dos bombeiros de 2017, 634 aprovados, que estão aguardando uma convocação para cumprir as demais etapas do concurso. E eu estive reunido com aprovados do concurso, também tínhamos já oficiado o comandante-geral, o moteiro, o coronel moteiro, do Corpo de Bombeiros, para saber como é que o Corpo de Bombeiros estava analisando esse concurso e a oportunidade de contar com mais bombeiros no seu quadro. E o comandante nos respondeu de forma oficial, que já tinha, inclusive, solicitado ao governo do Estado, que já está com a governadora Fátima, essa solicitação para se convocar, e aqui nós, com os demais aprovados, nos solicitaram a convocação de 80 aprovados nesse concurso para as demais fases. Inclusive, ressaltar aqui que eles entendem a situação que o Estado do Rio Grande do Norte está passando nesse momento crítico, econômico, fiscal, que todos nós estamos vivenciando. E eles querem, nesse momento, uma convocação para cumprir as demais etapas, que é o TAF, que é o teste de aptidão física, que são os exames, para que eles possam já ficar aptos para logo em seguida se fazer o curso de formação. Então, é um pedido, e esse pedido é importantíssimo, tendo em vista o déficit que nós temos no Estado do Rio Grande do Norte relacionado ao Corpo de Bombeiros. Então, fica aqui o meu pedido à governadora que possa atender esse pleito, que possa, desde já, disponibilizar um cronograma para os aprovados no concurso 2017 do Corpo de Bombeiros no Rio Grande do Norte. No ano passado, tivemos vitória quando lutamos para um cronograma, para que o concurso da Polícia Militar pudesse, de fato, andar, e aqueles aprovados pudessem realizar as demais etapas e, assim, fazer um curso de formação que está sendo realizado, inclusive, nesse momento, nesses dias, está sendo já realizado o curso. Então, eu acredito que, até o final do ano, nós já teremos mais de mil policiais nas ruas. Então, reforçamos aqui também o pedido à governadora que possa nos atender do tocante e atender, claro, a todos os aprovados do concurso.